De Porto Alegre, no sul do Brasil, para a capital da Espanha. Gabriel Kieskraus teve não só a carreira, mas a vida interrompida pela violência. O jovem boxeador de apenas 20 anos tinha a dupla nacionalidade. Em 2016, se mudou para a Europa com o pai e o irmão mais velho. Um sonho se tornava realidade. Gabriel se destacava em várias competições, chegando inclusive a participar de torneios representando a seleção espanhola. Só que no dia 19 de agosto, o lutador foi morto por um grupo com uma facada no tórax e outra no abdômen, na frente de uma casa onde acontecia uma festa entre amigos. O crime aconteceu em Madrid. Os suspeitos exigiram que a vítima fizesse um gesto de submissão a uma gangue local. O jovem se negou. Porque não é possível. Um menino sonhador, que tinha um futuro promissor pela frente, tenha sido morto dessa forma brutal, por um motivo assim estúpido. Ainda está difícil de assimilar. Para a tia de Gabriel, é como se a ida dele com o pai e o irmão para a Europa, em busca de um sonho, tivesse acontecido ontem. A gente sempre rezando para que ele conseguisse o sonho dele. Então é uma coisa que amenizava um pouco, entende? Sabendo que ele estava fazendo uma coisa que ele amava de verdade, né? E ele assim, mandando os vídeos e nos dando esse feedback de como ele estava feliz, né? Isso aí acalentava, né? Essa questão da ausência, entendeu? Porque ele estava lá e fazendo o que ele gostava. Neste vídeo, Gabriel aparece treinando com o pai, personal trainer. Um dos tantos registros que emocionavam a família, que acompanhava tudo de longe. E agora, nada parece real. Mara relembra o momento em que foi informada do assassinato do jovem. Um momento de choque para todos. Nossa, a minha mãe, ela tem 83 anos. Isso aí está sendo muito difícil. Ela está de cama, né? Até porque não pôde se despedir do neto mais novo dela, né? Quando chegamos em casa, a minha irmã teve a notícia. Foi, assim, desesperador realmente, né? Ela entrou em choque. Até porque nós tínhamos a notícia que ele não poderia ser trazido para cá, em virtude de se tratar de um crime, né? E onde estava sendo investigado. E ela tem condições de ir até lá também, né? Foi quando nós tivemos em família a ideia de fazermos uma vaquinha entre amigos e familiares. A morte de Gabriel completou uma semana e os responsáveis pelo assassinato ainda não foram presos. O caso está nas mãos da polícia espanhola. Uma investigação que segue sob sigilo. O sepultamento do jovem aconteceu na terça-feira em Madrid. E a história do boxeador vem ganhando uma repercussão internacional. Ainda brinquei com o pai dele. Quando o pai dele me ligou, me deu a notícia, essa notícia é triste. E depois, quando eu vi a reportagem na Record, sempre eu tive como visão, eu vê ele na TV. Mas não era daquele jeito. Era como campeão de um grande evento nos Estados Unidos ou internacional, porque ele se portava como? Ele treinava como um campeão. Mauro foi o primeiro professor de boxe de Gabriel. Além de ajudar a dar os primeiros passos na carreira do garoto, então, com 13 anos, foi um dos primeiros a enxergar o futuro brilhante que havia pela frente. Ele chegava tímido, sentava na academia, ele botou a atadura e já era outra pessoa. Botou a luva e era outra pessoa. Começava a treinar, era uma pessoa diferenciada. Tu via nisso e ele tinha uma coisa que não tem como ensinar, que o treinador não ensina, que é garra, vontade e estilo, né? Ele tinha o estilo dele. A notícia da morte pegou o professor de surpresa. Mauro embarca para os Estados Unidos nos próximos dias. A expectativa era de um dia poder encontrar o pupilo na terra de Ali, Holyfield e Mike Tyson. E isso foi uma das coisas que mais me deu dor no coração. Foi quando o pai dele me disse, bah, mês que vem, a gente já estava planejando de levar ele para os Estados Unidos. E daí isso me bateu uma dor assim, porque eu falei assim, bah, esse guri ia ter a mesma oportunidade que eu tive. E ele ia estourar, porque ele tinha tudo para estourar. Mais de 9 mil quilômetros separam Porto Alegre de Madrid. A saudade, que já era grande, está quase insustentável desde o dia 19. Um sentimento que divide espaço com a revolta pela falta de respostas das autoridades locais sobre o crime. A gente está achando que talvez seja um certo descaso. O que a gente pede, então, o apoio das nossas autoridades aqui brasileiras, junto a eles lá na Espanha. Porque se fosse o contrário, certamente eles estariam pressionando o governo brasileiro. A Espanha estaria, para que fosse dado o devido respeito ao cidadão deles. Então, é isso que a gente quer respeito. O Gabriel tinha dupla cidadania, mas ele era um cidadão brasileiro também.